Oi galera, meu nome é Verônica, vou falar um pouquinho então sobre populações. Então, em última instância, as populações são formadas por seres vivos, que estão dentro dos cinco reinos que a gente estuda. Esses seres vivos, eles formam espécies. O que a gente precisa saber de espécie? É um conjunto de indivíduos que é capaz de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, é essencial que eles consigam fazer essas duas coisas, senão a gente não tem uma espécie. Um conjunto de espécies define uma população. Como que essas espécies vão definir uma população? Estando em um mesmo local e em um mesmo tempo. Isso também é muito importante. Então, vamos falar da população. A população tem características e ela tem a densidade. São dois elementos muito importantes que a gente precisa saber sobre elas. O que a gente entende por características? Distribuição espacial, diferença de idade e tamanho entre os indivíduos e espécies e proporção entre os sexos. São três coisas básicas, mas é bacana lembrar. Agora, o mais importante é a questão da densidade. Como a densidade faz diferença na população? Como ela caracteriza a população? A densidade é medida por taxas. Então, a gente tem quatro taxas diferentes que ajudam a gente a calcular mais ou menos o tamanho da população no espaço que ela ocupa. E isso faz com que a gente consiga estudar melhor a população. Então, a gente tem taxa de natalidade e imigração. Então, natalidade, obviamente, os indivíduos que nascem. E imigração, indivíduos que saem de outros locais e vêm para o local que a gente está estudando. Essas duas taxas juntas, elas aumentam a densidade da população. Certo? A gente tem mais indivíduos na mesma área. Por outro lado, a gente tem as taxas de mortalidade e emigração. Ó, bacana lembrar a diferença aqui entre o I e o E, para não fazer confusão depois, tá? Essas duas taxas, então, mortalidade é, obviamente, morte, tá? E emigração é saída. Então, são os indivíduos que saem do local onde eles se encontram e vão para outro. Essa saída é a emigração. Então, juntas, essas duas taxas, elas são responsáveis pela queda na densidade populacional. Como que a gente faz para calcular o número de indivíduos de uma população? Então, a gente faz assim. Para calcular a variação do número de indivíduos em uma população, a gente consegue fazer uma conta. Essa conta, ela envolve a subtração de parâmetros semelhantes, então, natalidade e mortalidade e imigração e emigração, tá? E ela é dividida, então, pela área que esses indivíduos vão ocupar. Então, vamos supor, a gente tem um número inicial de 100 indivíduos, tá? E a gente quer descobrir o número total depois de um determinado período de estudo. Então, 100. Mais, eu vou somar o quê? A subtração de natalidade e mortalidade, então, eu tiro da natalidade a mortalidade, tá? Mais a imigração menos a imigração, que são as diferenças do que entrou e saiu, do que morreu e nasceu. Isso aqui dá um número de indivíduos, só que a gente precisa pensar na área. Se você está estudando formigas, você não vai colocar uma formiga por quilômetro quadrado. Você vai colocar em centímetro cúbico, que é o mais adequado. Então, de acordo com o tamanho do seu animal, você usa uma área adequada. Então, pode ser metro, centímetro, quilômetro. Esses aqui. Se você estiver estudando alguma coisa aquática ou no ar, aí você usa volume, certo? Bom, então a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima! E aí E aí